A União de Freguesias de São Jorge e Hermelo, em Arcos de Valdivês, levou a cabo uma sementeira de herbáceas de crescimento rápido, com recurso a drone, que plantou cerca de 1.500 quilos destas sementes pelas áreas de mais difícil acesso que herderam no início de setembro. Neste momento estamos a intervir de forma a que, de uma forma muito célula, consigamos sustentar as terras e uma das formas de o fazer é com a sementeira de herbáceas que, por a ramificação das raízes, vai fazer com que todas as terras fiquem segurinhas, como que se fosse uma rede, e que as coerências não façam com que fique toda a zona granítica à amostra. Foi muito rápido, nós praticamente passado 3, 4 dias tínhamos pessoas, o ICNF estava a fazer medidas de estabilização, e efetivamente hoje estamos aqui para tornar e renovar a nossa paisagem, que é um dia muito importante, com este tipo de sementeiras, que é inovadora no nosso país e obviamente também estamos a contribuir para que a pasturícia, a caça, tudo seja mais célula, seja mais rápido e que venhamos a ter novamente a pasturícia, que temos muita necessidade nestas nossas zonas mais de montanha. Com 2 metros de envergadura, 45 quilos de peso e uma capacidade para transportar 40 quilos de sementes, este drone é um elemento essencial numa das ações que foi preparada para este território, de forma a evitar que a área ardida não sofresse ainda mais perdas de biodiversidade, fomentando o crescimento de espécies autóctones. Estamos agora a semear, este drone também pulveriza, ou seja, é tanto líquido como sólido, neste caso estamos aqui a semear o azevém, é a melhor forma, nós agora estivemos numa escarpa e é das únicas formas para estar a semear, a outra maneira seria à mão, que é bastante complicado, aqui com o drone conseguimos estar a sobrevoar, mais ou menos a 8 metros acima e semear de uma maneira bastante produtiva. Depois de terem ardido cerca de 1.300 hectares de área, a União de Freguesias de São Jorge e Hermelo, os Baldios e o ICNF, com o apoio da Câmara Municipal, criaram um plano de estabilização urgente que incluiu também a criação de barreiras para evitar o deslizamento de terras e o corte de matéria morta que sobrou do incêndio, bem como a plantação de cerca de 250 quilos de bolotas. Obrigado. 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 Obrigado.